salve salve galera, estou aqui agora no bunker alfa o protocolo ativado para limpar o terceiro andar para vocês verem como que funciona aqui não vai ter algum zumbi galera, porque quando eu sempre jogo aqui, dificilmente eu faço a limpa nos andares do banco alfa eu só faço o que, eu faço o segundo e terceiro andar no modo comum, depois eu venho aqui e vou matando zumbi até chegar no cego eu vou matar e deu um poço, e vai dar todo o sistema agora, isso aqui está de graça, para a espada que eu estou em 30 crianças Pera aí, vamos fazer a mágica, vamos levar tá certo, aqui, aqui, eu acho, não vou deixar o bichinho explodir, porque eu não sou maldoso, entendeu, eu acho feio quando o bichinho se explode, tá, vamos ver aqui, tá, vamos ver o que tem que de bom, tá, vamos encher o foguinho, se ele não encarar o fenéfico, colocar esse foguinho aqui, colocar essa aluncia, vamos encarar o fenéfico, né, galera, erstz, terminé, tá ligado, tem que ser 50還, não sei onde você сам não, check my cholesterol, não sei onde eu tô comigo, assim vai, parceirão ele vai te İtweilerña lho da rua e você topar lá na sua orelha fiote, tem que ter respeito ao pai Lhkf, a fusão do red creed com o crided redfield que se tornou o matador do eubinho,Eu vou matar aquele outro fenéfico Vamos tomar no baile. Vamos tomar calma desse cara bravo. E aí toma a comida pode andar devagarinho parceiro negosinho andar rápido para matar aquele zumbi colocar esse aqui não colocar esse aqui tomar nada aqui agora né galera Ah eu já matei nossa agora eu fiz feio galera que tinha matado eles costumos e matei o cego e já limpei tudo tá vendo galera aqui vai ter um zumbi só tem um bombacho ali vou matar esse daqui olha o que ele fez galera não sai o bombacho não sai o outro, cadê o outro mesmo e aí a é o 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 bumbacho caraca mano que maluco eu queria pegar o bumbacho nossa vida tá com o boi pô cabeça fora é o opa não tem cabeça vou deixar de ser otário acabe de me ter matado o bumbacho cara tem que tomar cuidado com esses parasitas eles da hit e kill na gente não vão ficar não vou pegar esse penetra aqui opa a velocidade toda a 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